Olá, eu sou o Dalcena Castro e você acompanha agora mais uma edição do MPTV. No programa de hoje vamos entrevistar o analista ministerial economista José Nélio de Freitas, que é da assessoria técnica do Ministério Público do Maranhão. A assessoria técnica reúne um corpo de profissionais de diversas áreas, que, munidos de informações técnicas e específicas, dão suporte a promotores e procuradores em ações civis públicas. Olá, Nélio. Bom dia. Seja bem-vindo ao MPTV. Como é que funciona essa assessoria técnica do Ministério Público? As promotorias solicitam para nós serviços em relação às questões de propriedade administrativa, sobre desígio de recursos, licitações, além de outros trabalhos. E nós elaboramos esses pareceres, laudos, justamente para basear o serviço deles, para que eles possam entrar com uma ação civil pública naquela parte que compete a esses profissionais, economistas e contadores, principalmente. Uma vez feito o pedido, é que a assessoria técnica vai em busca de reunir essas informações, né? Justamente. Aí, normalmente, manda o processo, a gente analisa todo o processo e, se precisar, a gente vai buscar alguma informação no Tribunal de Contas ou em sites especializados, né, que possam dirimir algumas dúvidas e aí a gente faz o parecer e envia para o promotor. Logo no início da nossa entrevista, nós mencionamos que a assessoria técnica, ela reúne um corpo de profissionais. Quais são as áreas em que a assessoria técnica atua? Atualmente, na área contábil, econômico e financeiro e também na área médica. Nós temos uma perita médica que analisa os processos de erro médico. E ela emite laudos e pareceres em relação a isso. Os economistas e contadores, além de fazer esse trabalho de elaboração de pareceres em relação aos processos dos promotores, também realizam atividades relacionadas às unidades administrativas, como cálculos de atualização monetária, cálculos de repactuação, de realinhamento, de reajuste de contrato. E, além disso, a elaboração de planilha de custos, que serve para balizar o termo de referência nas contratações do MP. Ou seja, esse trabalho também é extensivo aos servidores, né? Isso, também é extensivo aos servidores. Nélio, eu queria que você mencionasse também para o nosso internauta, qual é a importância de uma assessoria técnica do Ministério Público? Qual é o papel, o valor dela para a sociedade de uma forma geral? Aquela parte das ações dos membros que não estão relacionadas às suas atividades, na área do direito, aí a assessoria técnica justamente presta esse serviço para que possa balizar essa ação, para que eles tenham elementos para entrar com uma ação contra um prefeito, por exemplo. Aí a gente faz essa análise, né? Quando é necessário, a gente usa os conhecimentos de estatística, os conhecimentos da lei de responsabilidade fiscal, entra um pouco do direito também, mas também os conhecimentos de economia e de contábil, né? E aí baseia o trabalho do promotor na elaboração dos pareceres e, consequentemente, na tomada de decisão na hora de entrar com a ação civil pública, para que ele tenha um suporte necessário para entrar com a ação e conseguir o êxito de tentar condenar o gestor que cometeu a irregularidade. É um trabalho que demora muito tempo? Uma vez feito esse pedido de suporte à assessoria técnica, quanto tempo, em média, leva-se para reunir essas informações, para embasar essa ação civil pública, por exemplo? Não demora muito. Um parecer, por exemplo, de análise de licitação demora em torno de três dias para ser realizada. A gente tem que analisar o processo todo, tem que ler tudo para não deixar passar nada. E, às vezes, tem processos que são longos, né? E esses processos longos, eles demandam um pouco mais de tempo, mas na média dá em torno de três dias. O nosso problema é que nós temos muitos processos que chegam diariamente e o corpo técnico está um pouco reduzido, até por conta da situação atual da economia maranhense, no caso do setor público maranhense. Mas, assim, em torno de três dias a gente reúne essas informações que normalmente estão no processo. Aí, quando é preciso complementar algo, a gente vai no TCE ou, então, no site especializado qualquer para tirar informação, complementar e fazer o parecer da melhor forma possível. Ok. José Nélio Freitas, analista ministerial economista do Ministério Público do Estado do Maranhão, muito obrigada pelos esclarecimentos de como funciona uma assessoria técnica. De nada. E o MPTV de hoje termina por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto